Tudo pronto? Vamos lá, valendo 30 segundos, categoria profissional. 159.4, tem ainda 20 segundos. Categoria profissional B e C, ele está tocando aí com dois alto-falantes de 12 polegadas, tocando também na categoria C, 159.4, está aí zerando o tempo, parabéns ao competidor, 159.4. O Ney aí que veio de longe, veio de Recife para tocar ontem aí no DB Drag e também aproveitando e tocando no Sul-Americano. Parabéns ao Ney, tocando muito bem nas duas categorias intermediárias e também na profissional, 159.4, o recorde dessas duas categorias.